Fala galera do canal Edição de Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, não estou no meu cenário habitual, porque hoje eu irei aqui fazer o unboxing desse pacote Dye Music, né? Teve toda aquela novela, aqui tem o disco, o lançamento dos Rolling Stones, que finalmente chegou pra mim, né? E que eu já estava sem esperanças de que ele fosse chegar e, enfim, está aqui nas minhas mãos, a gente vai fazer o unboxing e vai ver como que tá esse pacote, né? Tô aqui na casa do meu pai, onde normalmente eu coloco aqui pra chegar esses pedidos, né? E nem sempre eu estou em casa pra receber. Então eu vim aqui buscar e aproveitar pra fazer o unboxing junto com vocês aqui e vamos ver se tá tudo bem, eu espero que sim, com o pacote, né? Vou contar um pouquinho também a respeito pelo que passou esse pacote e algumas atualizações aí sobre a questão da greve dos auditores, enfim, a situação das importações aqui no Brasil. Então bora pro vídeo. Então pessoal, lembrando, caso não sejam inscritos aí no canal, deixe a sua inscrição, ative o sininho pra receber as notificações. Na descrição do vídeo eu sempre deixo aí link pro Instagram, link pro grupo de transmissão do WhatsApp, acessem ali também, deixem o like ou dislike se gostar, se não gostar do vídeo, dê esse feedback e comente. O comentário de vocês é muito importante, foi muito importante, maioria esmagadora de comentários úteis, né? Apesar de alguns comentários babacas que eu recebi lá também no vídeo da E-Music, muitos comentários úteis e o pessoal até interagindo entre si ali pra trocar informações, né? Pra gente ter um panorama geral da situação pela qual estávamos passando. Oficialmente a greve ainda não acabou, ela parece agora ter mudado aí, ter uma virada de mesa, digamos assim, né? Então se antes parecia que estava distante de uma resolução, esses atos que foram feitos no dia 30 de janeiro ali em Brasília, enfim, houve uma aproximação, o governo apresentou uma contraproposta aos auditores, parece que agora está sinalizando que pode acabar. A gente só vai ter uma ideia mesmo sobre a situação das importações, enfim, né? Se vai continuar valendo a pena, se a gente pode discutir de repente uma adesão ou remessa conforme, tudo isso ainda é muito cedo, né? Vamos esperar terminar a greve, observar como vai ficar a situação, né? E aí sim a gente pode pensar nesses outros pontos, né? Então um passo de cada vez. O interessante é que nesses últimos dias houveram várias abordagens diferentes da receita. Então dependendo do dia que o seu pacote passou por lá, ele teve uma resposta diferente. Então a princípio, durante muito tempo, aquele grande atraso, né? Durante boa parte do mês de janeiro aí, o item chegava lá e ele era tributado de forma equivocada, né? E aqui fica aí a critério de vocês pensar se isso foi proposital ou não, né? A mim pareceu proposital, né? Até para poder gerar essa indignação, enfim, né? Para poder ter ali uma forma de negociar na greve. Mas o fato é que praticamente todo o pacote chegava, era tributado e a maioria esmagadora tributada errada. Depois de um certo tempo, alguns dias ali, por volta do dia 20 ao 26 mais ou menos de janeiro, o padrão mudou. Então eles viram que as pessoas estavam solicitando a correção, estavam pagando os tributos depois quando eles corrigiam e estava tudo bem. Então eles começaram a recusar os pacotes, né? Muita gente tem dito aí que pode ser por uma questão de que a etiqueta ficou ilegível, etc. Pode ser que tenham tido situações assim. Mas pela proporção, eu acredito que não tenham sido todos os casos isso não. Acho que fazia parte da estratégia. Então um dos meus pacotes que eu estava esperando, que era a versão dupla do Hacker & Diamonds, com ele e a versão ao vivo, ele foi recusado e voltou para a Dinamarca. E aí eu fiquei pensando, bom, esse daqui que é o que está lá há mais tempo, tomara que demore. Porque se ele passasse naquele dia, era praticamente garantido de que ele seria recusado. E para a minha sorte, ele foi liberado aí no dia 29 de janeiro. Chegou aqui agora e está em minhas mãos e agora vou mostrar para vocês. Então parece que a situação está começando a se normalizar, está existindo uma negociação e está sinalizando aí de que a greve está chegando ao fim. E aí sim a gente vai ter condições de poder debater, discutir essa questão, se as importações ainda vão valer a pena ou não. Esperar a manifestação da E-Music, se vão voltar a enviar para o Brasil ou não. Então, por enquanto, isso é o que nós temos de informações. Inclusive você pode jogar aí no Google greve dos auditores, da Receita, e colocar aí notícias que você vai acompanhando as mais recentes. Enfim, é o que eu faço aí para me informar. Normalmente o próprio sindicato, ele posta ali as informações. E sobre esse pacote, qual que é a apreensão? Eu recebi um comentário ontem de um amigo aí falando do canal, eu não me lembro o nome dele, mas que ele recebeu quatro itens, quatro discos que estavam lá parados e três deles vieram empenados. Segundo o que ele falou, parece que estão tocando e tudo, mas tem um certo problema ali na execução, ele não está legal. E esse disco aqui, especificamente, ele ficou primeiro perdido na Alemanha, um mês, que o serviço postal alemão desapareceu com ele, depois ele apareceu, depois ele foi enviado e ficou mais dois meses em Curitiba. Então faz três meses que esse disco aqui está viajando pelo mundo, a embalagem da E-Music é boa, mas a gente não sabe as condições de armazenamento, enfim, como que ele ficou guardado. Então vamos lá finalmente ver aqui, que eu também estou bastante ansioso para saber se o disco está bom, pelo menos está aí num estado aceitável, num estado aceitável de execução, a capa, enfim. Vamos ver aqui o que é que dá. E não é só o disco, tem um CD aqui também que eu vou mostrar para vocês. O CD eu acredito que não deva ter maiores problemas. Aparentemente, aparentemente está tudo certo, mas vamos ver o disco, o disco é a parte que importa, é mais sensível. Então vou começar aqui para aumentar até o suspense, até para mim, pelo CD. O CD que eu comprei é o seguinte, eu estava esperando o lançamento do Hackney Diamonds para ver qual seria o setlist. Os Rolling Stones lançaram uma música em 2020, durante a pandemia, que retratava ali, Living in a Ghost Town, uma música muito boa, aquela situação, e não saiu no disco. Então eu comprei o single, Living in a Ghost Town. Só tem essa música, tem a versão original e tem um remix do DJ brasileiro, DJ Alok, né? Então, sinceramente, tenho o máximo respeito por ele, né? É um artista muito relevante, tanto que trabalhou aqui, remixando uma música dos Stones, que veio parar no single, né? Mas o que me interessa aqui, obviamente, é a versão original, já que essa música em mídia física só saiu em formato single, né? Ou em LP, ou em CD. Então, como ela não saiu no Hackney Diamonds, como eu tinha a esperança de que ela saia... Ela saiu, se eu não me engano, numa edição especial do Hackney Diamonds, no Japão, um box e tal, né? Só que aí é muito caro, não compensa. Então eu comprei aqui o single em CD, lá na iMusic. É o primeiro single da minha coleção, né? Eu não tinha singles nenhum, não costumo pegar singles, mas, como eu disse, é uma música que eu gosto bastante e que, em mídia física, só foi lançado neste formato. E agora vamos lá, né? Para o que todos estão aguardando aí, finalmente, a minha cópia de Hackney Diamonds. Vejam só. Essa aqui é a edição clear, né? Em vinil. Parece estar tudo ok. Se tiver algum problema aqui na capa, é superficial. Já vou investigar melhor. Ele é gatefold, né? Vamos ver aqui a situação do disco. Eu estou sentindo aqui, ó. Está meio torto aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos abrir aqui. E aí a gente vai ter uma dimensão melhor de como está esse pacote. Tipo, esse aqui vem até com uns stickers aqui por fora. Eu acho que essa edição não tem aquelas etiquetinhas aqui. Então, eu posso tirar com mais facilidade, né? Mas não tanto, porque eu gosto de ter um máximo cuidado aqui na hora de abrir, né? E vamos ver só como que chega aqui este LP para mim. Por que está tão difícil aqui? Bem embalado ele está, né? Pronto, agora vai. Não tem sticker, então a gente pode ser mais... ágil aqui na hora de tirar o plástico. Então, como eu disse para vocês, essa edição Clear Vinyl. É um vinil transparente. Está aí, ó. Rolling Stones, Hackney Diamonds. O Gate Fold. Tem escrito aqui Rolling Stones aqui dentro, bem bonito. Então, está aí todos os detalhes. Ó, capa. Aparentemente tudo ok com a capa. Bem brilhante, gostei. Encontrar a parte de trás aqui. E a parte de dentro com o Gate Fold. Se eu não me engano, ele tem além do LP um encarte, né? Mas vamos ver aqui com calma para saber se é isso mesmo. Então, está aqui, ó. Encarte. Encarte envelope. Tá. Deixa eu ver. Não tem a letra das músicas, né? Ou tem? Não, tem só os créditos, né? Tem os créditos das músicas. Agradecimentos aqui. Só o encarte envelope mesmo. E aqui está o disco, né? Vamos ver. Aparentemente não está empenado, hein? Então, acho que eu dei bastante sorte, ó. Parece que está tudo ok com ele. Então, está aí o selo, ó. E finalmente vou poder escutar aqui, né? O Hackney Diamonds. Depois de mais de três meses de novela, né? Eu comprei esse disco na pré-venda. No final de setembro. Era para ele sair de lá no dia 20 de outubro no lançamento. Não saiu no dia 20. Aí eu tive que esperar mais um bocado aí. Um mês para o Serviço Postal Alemão encontrar. Com essa, com esse atraso, né? Eu acabei pegando aí o cenário da greve da Receita. E aí mais uns dois meses parado aqui no Brasil. Sabe-se lá com que forma de armazenamento. Mas ele resistiu. Então, fico muito feliz, muito satisfeito. É uma pena que o CDDUT tenha voltado. Mas o que mais eu realmente me interessava aqui era essa edição em LP do Hackney Diamonds. Então, essas foram as aquisições. O single de Living na Ghost Town. E o LP versão Clear dos Rolling Stones do Hackney Diamonds. Então, finalmente vou poder escutar esse belo lançamento aqui em mídia física. Então, vamos esperar aí que a situação melhore, né? Que isso se torne aí uma regra. Parece que os últimos pacotes que têm passado por lá têm sido liberados, inclusive, sem taxas. E aí, quando a gente tiver realmente alguma coisa de concreta a respeito das importações, a gente volta a falar a respeito desse assunto, né? Por enquanto, a gente precisa esperar uma resolução. Parece que essa resolução está próxima. Então, o cenário mudou um pouco, né? De pessimismo para um pouco mais de otimismo. Mas ainda é muito cedo para a gente cravar aqui o que vai ser, o que não vai ser. Mas, enfim, dei sorte. Gostei demais. Então, é isso aí, pessoal. Living na Ghost Town. Hackney Diamonds. Deu tudo certo. Valeu para quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, ser um membro do canal, se você quiser. Valeu e até a próxima.